Em reunião do CONDEFESA, o Comitê da Indústria de Defesa, da Fiesc, representantes de empresas catarinenses, receberam orientações sobre como integrar a base industrial de defesa para fornecer produtos e serviços às Forças Armadas. Esse evento promovido pelo CONDEFESA Santa Catarina, que é um braço da Fiesc, tem o intuito de promover as empresas, estimular as empresas a fazerem parte da base industrial de defesa. A gente já vem acompanhando que Santa Catarina realmente vem se despontando como um grande polo, muitas empresas interessadas em se tornar empresas estratégicas de defesa, empresas de defesa. E um dos motivos que nos traz também aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, é fazer essa visita institucional aqui na Federação, na Fiesc, na Federação de Indústria de Santa Catarina, eu representando aqui o Almirante Belarmino, que é o nosso diretor de produtos de defesa, para realmente estreitarmos esses laços, podemos estar aqui para tirar dúvidas das empresas, as dúvidas são muito grandes, nós recebemos diversos telefonemas lá no Ministério da Defesa, da empresa, como se cadastrar, como fazer para ser reconhecido como empresa de defesa, como empresa estratégica de defesa. Então o nosso objetivo principal que hoje é nos aproximarmos dessas empresas, desses empresários, tirarmos essas dúvidas para que Santa Catarina possa realmente crescer mais e a base industrial de defesa do Brasil também, consequentemente. Santa Catarina hoje está com 15 empresas estratégicas de defesa, e essa caminhada da indústria em direção a um novo setor, porque a defesa até um tempo atrás, ela não fazia muito parte da nossa matriz econômica. E a defesa, se a gente for olhar em grandes países desenvolvidos, ela faz parte sim da sua matriz econômica. Então Santa Catarina começa a olhar para esse setor de uma forma diferente e começa a agregar valor dentro do seu processo produtivo. O spillover, esse transbordamento das tecnologias, tanto para o meio civil quanto para o militar, a tecnologia dual, ela nos propicia tanto uma inovação no meio civil quanto no meio militar. E quem usa essa tecnologia, né? Quem usa essa tecnologia somos nós, o nosso dia a dia. É o cuidado com as nossas fronteiras, é o cuidado com a nossa mata, é o cuidado com a nossa Amazônia Azul, com os nossos oceanos, com os nossos rios. E isso também agrega para que nós tenhamos uma defesa mais forte, uma soberania nacional, inclusive. E Santa Catarina vem fazendo seu papel, vem cumprindo com seu papel de forma brilhante, eu diria. O general Mattioli, presidente executivo da ABIND, A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança reitera a importância de Santa Catarina, integrando a base industrial de defesa do nosso país, que se posiciona entre os dez maiores do mundo em qualquer indicativo de desenvolvimento. Seja em área industrial, seja em área de agricultura, seja em população, seja em qualquer área nós estamos entre os dez. A base industrial de defesa e segurança daqui de Santa Catarina tem um potencial enorme, vocês mesmos já estão observando isso pela quantidade de empresas que estão exponencialmente se identificando como defesa e se acreditando junto ao Ministério da Defesa. Mas, independentemente disso, a área de defesa é muito ampla e nós temos não só produtos, como provedores, os insumos. Então, a cadeia, ela é riquíssima e traz, obviamente, emprego, traz economia e, principalmente, traz uma soberania para o Brasil. Hoje, com esse evento da Ucrânia, nós estamos vendo aí que nós temos países vizinhos que hoje são amigos, amanhã podem não ser, ou países inimigos que amanhã podem se tornar amigos. Então, nós temos que ter essa independência na área de material de defesa. O Paraná, por exemplo, tem 50 mil indústrias. Lá nós temos condições de fabricar munição, de fazer manutenção de veículos blindados, de fabricar uniformes para as Forças Armadas, drones, atuar na área de pesquisa e inovação com as nossas universidades, o próprio Senai, que é um centro de inovação também. Então, o Paraná, hoje, para o Brasil e para dar essa independência às nossas Forças Armadas, pode compor, junto com os outros estados, esse celeiro de fornecimento de material de defesa às nossas Forças Armadas e Forças de Segurança também. Hoje, nós estamos aqui justamente para compor essa integração junto com a Fiesc e junto com o Rio Grande do Sul também. Essa é a nossa ideia. Com a iniciativa da Fiesc de trazer o Ministério da Defesa para fazer algumas apresentações em relação ao que é a nossa base industrial de defesa, a documentação que é utilizada e poder apresentar às empresas como o Ministério da Defesa trabalha, é muito interessante para que a gente possa visualizar o quão grande é o nosso estado em relação à nossa indústria e o quanto a indústria pode contribuir para as Forças Armadas também em relação à defesa. As potencialidades são enormes. Santa Catarina tem uma indústria diversificada e muito competente. Temos um leque de oportunidades para ofertar para as Forças Armadas. As Forças Armadas compram desde alimento a vestimentos, armamentos e todos esses produtos são produzidos em Santa Catarina. De forma que esse evento vai permitir uma aproximação maior tanto das indústrias com as Forças Armadas como as Forças Armadas conhecer toda a potencialidade da indústria catarinense.